Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Bem, o inverno chegou, né? E aí a gente tem também as baixas temperaturas, né? A gente tá na ponta da linha também com o climatologista Rodolfo Bonafim, que vai falar detalhes como vai ser esse inverno, né? Esse inverno que já começou aí com temperaturas bem baixas, né? Rodolfo, bom dia pra você. Obrigado pela sua presença, Rodolfo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. O inverno começou. E o inverno este ano, o inverno climático e o inverno astronômico coincidiram. Eu quero dizer com isso que nem sempre o inverno climático coincide com o inverno astronômico. Ou seja, essa data oficial, tipo, tem anos que começou dia 21 de junho, por exemplo. Só que é uma manhã ensolarada, é um primeiro dia de inverno, tem sol. Tem temperaturas mais compatíveis com o outono do que é até o inverno. Mas esse ano não, esse ano coincidiu com o inverno astronômico. Essa data oficial, que é calculada através de cálculo astronômico, obviamente, com o inverno climático. Tá friozinho, temperaturas baixas, chuvinha. Ou seja, o típico inverno aqui litorâneo. Isso significa que a gente vai ter um inverno mais rigoroso do que em anos anteriores, Rodolfo? Então, isso é um mito, na verdade, viu, Fernando e a todos aqui que estão nos vendo. É um mito porque o inverno climático, ele pode, assim como também o verão climático, o outono climático, ele é muito variável, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, bom, se junho já está assim, mês de junho já está frio, imagina como vai estar julho e agosto. Não necessariamente, viu? Não necessariamente. Às vezes o inverno entra quente, né, entra relativamente quente e depois esfria, como teve caso de vários anos, né? Aqui pela ONG Amigos da Água, a gente tem mais de 20 anos de observação do clima, de monitoramento. Teve invernos que começou relativamente quente, depois chegou julho e agosto, ficou só frio. Frio? Frio sobre frio. O que a gente vai ter, a previsão nossa, é que julho vai ter dias mais ensolarados do que junho. Embora, lógico, vamos ter ondas de frio em julho, mas intercaladas com períodos aquecidos, veranicos, vamos dizer assim. Não temperaturas, lógico, não vai fazer calor como de verão, mas temperaturas agradáveis, na faixa dos 27, 28. E antes, um pouquinho de chegar uma frente fria, a gente vai se deparar com aquele famoso noroeste, né? Noroeste que tanto a gente conhece, aquele vento quente e seco, que antecede uma frente fria. E a temperatura aí pode chegar até mais de 30 graus, viu, Fernando? Muito bem. Xalubi? Bom, pelo menos é uma boa notícia, né? Afim, porque nós já tivemos aqui no litoral períodos de invernos chuvosos, de longo período, assim, de chegar a mais de 40 dias de chuvas ininterruptas, né? Quer dizer que esse ano a gente vai ter intercalado, assim, junho, a tendência de mais chuva agora nesse mês, e a partir de julho teremos períodos mais secos, é isso? Sim, o finalzinho aqui de junho ainda está assim desse jeito, é um finalzinho de junho. Vamos ter um pouquinho de melhoria de tempo até o final do mês, mas é uma melhoria bem pequena. Agora, julho não, julho a gente vai ter um começo friozinho, mas depois, a partir do dia 10, os três primeiros dias, vai melhorar, vai ter períodos assim que as pessoas vão poder andar aí, calçadão, de boa, de máscara, obviamente, mantendo o distanciamento social. Infelizmente ainda, isso a gente não pode mudar por enquanto, né? E nem o tempo pode mudar, obviamente, mas o tempo vai dar um pouquinho de alívio para a gente, né? Nessa pandemia aí, é o que a gente está prevendo. Veja bem, né? A gente sempre frisa que em meteorologia, climatologia, a gente nunca trabalha com certeza, trabalha com probabilidades, mas a probabilidade, vamos dizer assim, 80% de probabilidade que a gente vai ter realmente um julho mais agradável do que junho, né? Pelo menos, o junho começou até bem, né? Mas, bem que eu digo assim, né? Tem gente que gosta de frio, né? Tem pessoas que gostam de chuva, inclusive. Bem que eu digo assim, começou até... Tivemos até um dia de Corpus Christi, um feriado, um feriadão prolongado aí, muito bom, excelente. Tem anos que isso não acontece. Geralmente, Corpus Christi é um dia normalmente frio, nublado, e não foi esse ano. Então, julho, a gente deve ter aí um alívio, né? Para quem gosta de fazer caminhada, para quem gosta de descontrair, descontração, gosta de sol. Mas a gente alerta o seguinte também. Finalzinho de julho, começo de agosto, o ar quente, o ar mais aquecido do interior do continente, ele começa a entrar aqui na região, só que ele entra em contato com a lâmina da superfície do mar, que está muito fria nessa época do ano, né? Após sucessivas passagens de frentes frias, essa superfície do mar vai ficando cada vez mais fria. Em contato, vai haver condensação. Então, nós estamos prevendo aí nevoeiros. O famoso nevoeiro de mar, o nevoeiro de advecção, que todo ano, ou quase todo ano, tem aqui na região do litoral. Fruto justamente porque as terras do continente, o interior já começa a ficar um pouco mais aquecido, e aí esse ar quente em contato com essa água fria provoca muita condensação, aquele nevoeiro de mar, que pode até, em alguns momentos, paralisar aí o trânsito de navios, de barcas e balsas pelo estuário. Mais problemas, já não bastasse o problema que a gente tem com o acidente que aconteceu. Não tem neblina, já estão mais de 40 minutos, né? Então, paciência, vai ter que ter muita paciência. O ano passado a gente não teve isso, né? A questão do nevoeiro no ano passado foi pífia. Pífia porque a temperatura superfície do mar estava aquecida. O ano passado nós tivemos, inclusive, um outono bem diferente desse ano, né? Um outono muito mais ensolarado, temperaturas em média mais altas, e o inverno também foi mais ameno. Esse ano vai ser um inverno, na média, né? Um inverno nem rigoroso e nem também um inverno ameno, como foi o do ano passado. Agora, agosto, a gente está prevendo aí mais chuva, viu, Fernando? É isso que eu ia falar para você. Você também, da ONG Amigos da Água, também, é uma preocupação muito grande sobre... A gente já trouxe vários especialistas, inclusive, semana passada, o ex-deputado, de engenheiro na área de saneamento, né? E um risco muito grande aí. Não digo no estado de São Paulo de faltar água, mas o custo da energia elétrica vai explodir aí, infelizmente. A perspectiva é o inverno seco, né? Que isso que é o temor, né? É o inverno seco, é isso, Bonafim? Ou não? Sim. Agora, é bom frisar uma coisa a todos os nossos queridos ouvintes, telespectadores, que o inverno seco, sobretudo na capital, no interior de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná. Aliás, as cataratas do Iguaçu, desse ano, a gente pode até mudar de uma escata sul. Verdade. O de água, na imponente catarata do Iguaçu, está muito baixo, né? Mas agora, aqui na região do litoral, não se define uma estação seca, né? Litoral e Ribeira também. É uma estação menos chuvosa, mais chuvosa, né? Em julho e julho, a gente deve ter um índice médio por dentro de aqui. Aqui na Parada, no Rio de Janeiro, em agosto, não. Não, a chuva pode ser assim, inclusive em agosto, e dias mais frios em agosto do que julho. A gente tudo leva a crer que julho, que agosto vai ser um mês mais úmido do que será em julho. Muito bem. Rodolfo Morafim, climatologista, dando grandes explicações como será esse inverno. Então, no inverno teremos aí veranicos, né? Isso é uma boa notícia para quem gosta de calor, no mês de julho. Vamos ter, certamente, problemas com a neblina, e isso influencia a travessia de balsas, né? E não só a balsas, mas também a navegação. Vamos ver também se teremos ressacas, que são muito frequentes nessa época do ano também, né? E, principalmente, ressacas que, obviamente, acabam afetando muitas situações nesse sentido. Rodolfo, muito obrigado aí pela sua participação, pelas suas informações importantes aí. Só queria... Oi, Rodolfo, pode falar, querido. Só queria fazer uma rápida colocação. Embora que a gente não tenha, assim, tantos problemas hídricos, pelo menos por enquanto, Amigos da Água sempre recomenda que a gente faça sempre, continue sempre praticando o uso racional da água, porque estamos ainda numa pandemia sem controle, e a água é sempre fundamental aí para as nossas sepsias das mãos, banhos, as roupas. Então, a gente tem que estar sempre alerta. E agora, essa via, o uso da água é mais forte. E também a questão da energia elétrica, né? Energia elétrica, que é muito ligada à água e as contas de luz poderão nos trazer surpresas desagradáveis. Então, vamos continuar sempre fazendo o uso racional da água, ok? Só um adendo aí. Ontem nós tivemos a aprovação pelo Congresso, pela Câmara Federal, do projeto da MP, que vai permitir a privatização da Eletrobras. Acho que vai ser um passo importante para se discutir essa questão das novas energias alternativas, que envolvem energia eólica, solar. Acho que o país tem que começar a pensar e investir nisso. Novos valores aí, porque o mundo está precisando disso, e obviamente o Brasil, que é rico em recursos hídricos, mas não pode ficar dependendo só disso. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço para você e um bom inverno também para você, tá bom, querido? Muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Até a próxima, amigos da água. Não é escoteiro, mas está sempre alerta. 24 horas. Tá certo, Rodolfo. Muito obrigado. Falamos com o climatologista Rodolfo Bonafim, que deu importantes esclarecimentos aí sobre como vai ser o inverno. Começou ontem aí, mas a gente já começou aí com temperaturas mais baixas, né? Você conferiu Jornal Enfoque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.